Simbora estudar! Dois irmãos, Milton Ratum. Zana teve de deixar tudo. O bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a bíblos de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados, até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o bomar cultivados por mais de meio século. Está pequena ali a fonte, está difícil de ler. Mas assim começa o nosso romance, dois irmãos já apresentando essa personagem Zana. Ali no início nós temos um prólogo em que ele fala sobre a Zana. Então o autor, o Milton Ratum, ele já, o narrador da obra, não o Milton Ratum, o autor do livro. O narrador já nos antecipa ali sobre algumas coisas que vão acontecer com essa personagem Zana, que está deixando algo para trás. Importante aqui, teve de deixar tudo, ou seja, ela não deixou porque ela quis, ela teve de deixar. Então já tem antecipado aí que algo vai acontecer com essa personagem Zana para que ela deixe tudo isso para trás. O prólogo continua, né? E lá no finalzinho do prólogo, nós temos aqui. Mas alguns dias antes da sua morte, então também nós sabemos que a Zana vai morrer, tá? Mas alguns dias antes da sua morte, ela, deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem e para que ela mesma não se traísse. Então, meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com força que lhe restava, com a coragem que a mãe aflita encontra na hora da morte. Então, nós já temos aí mais uma antecipação, né? Os filhos fizeram as pazes? Então, nós já sabemos que tem dois filhos brigados e que essa briga foi bem complicada. E ela espera a resposta. E a resposta? Ninguém respondeu. Então, o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado à procura da única janelinha na parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu crepúsculo lá. Então, aí nós temos que essa resposta da Zana, né? Então, nós já sabemos que lá no final da Zana, lá no final da Zana, lá no final do livro, né? A Zana morre, e os filhos dela ainda não fizeram as pazes. Milton Raton é arquiteto, né? Então, como arquiteto, ele mesmo já disse isso, né? Ele pode ter essa coisa da visão da cidade, né? Então, nos livros do Milton Raton, é muito comum o indivíduo ali, né? Dentro daquela... Como se a localidade que ele vive, né? Interferisse ali nesse personagem, tá? E nós vemos algumas semelhanças entre... Aliás, eu vejo muitas semelhanças entre esse livro, né? E relato de um certo oriente, que é um outro romance do Milton Raton também muito importante, tá? Muitas semelhanças aí, que provavelmente eu falo aqui no final do vídeo pra vocês, se eu me lembrar, tá? Espero lembrar, tá? Então, vamos lá, tá? Então, nós temos essa personagem Zana ali, né? Que fala sobre esses filhos, sobre esse problema dos filhos, né? Os filhos estarem ali, tá? E lá no finalzinho, né? De onde eu li lá no prólogo. Então, o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu, né? Nós já sabemos aí, né? Dessa morte da personagem Zana, tá? Mas o que que acontece? O que eu acho muito legal nesse livro é que sempre nós vamos ter essa curiosidade, tá? O que acontece, tá? E aí vem pro primeiro capítulo, né? E o primeiro capítulo, o que que acontece ali no primeiro capítulo, tá? Nós percebemos que tem um dos filhos da Zana que ele está retornando do Líbano, né? Esse rapaz, agora rapaz, chamado Iacubi. Iacubi chega do Líbano e o pai vai buscá-lo, né? No Rio de Janeiro, né? Lá no cais da Praça Mauá. E Iacubi, ele passa cinco anos no Líbano, né? Dos 13 aos 18 anos, ele fica lá no Líbano. E ele volta. E nós, é o que eu falei pra vocês, é muita curiosidade. Esse livro é muito legal por isso, né? Você quer entender o que acontece ali, tá? O pai percebe esse filho muito diferente, né? Alguns costumes, por exemplo, ele faz xixi ali no meio da rua, tá? Então é uma preocupação bem grande. E nós ficamos curiosos pra entender o que aconteceu pra esse menino, esse filho, né? Ir para o Líbano. Logo nós já percebemos, né? Que o Iacubi, ele tem um irmão gêmeo que é o Omar, tá? Então percebam. Assim como... Eu falei... Então vou falando as semelhanças aqui conforme eu for falando sobre o livro, tá? Assim como em relato de um certo oriente, é que a família também é de origem libanesa, tá? E aqui nós temos esses dois irmãos, Omar e Iacubi. E logo no início nós percebemos que eles não se dão, tá? Eles são muito diferentes, tá? Omar é o caçula e Iacubi é o mais velho, ele nasce primeiro, tá? E até pelo fato do Omar ter nascido depois, ele nasceu mais fraco, a mãe acaba criando uma certa super proteção sobre ele, tá? Que nós vamos ver mais à frente ao que isso leva, tá? Então, como o Iacubi, ele nasce um pouquinho antes, a mãe tem um carinho maior, tá? Ali. Importante, tá? Que a gente percebe que... Outra questão aqui do Milton Ratum, ele coloca muito bem, né? Os fatos da história vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Em que o romance vai se desenvolvendo, tá? E não é o mais importante, né? O fato histórico é o romance, Só que você vai percebendo algumas coisas. Lá no final tem algo muito importante também para percebermos, tá? Então, esse fato ali, tá? Dos gêmeos, ele até cita, né? Que é um pouquinho antes da Segunda Grande Guerra, tá? Quando os gêmeos completaram 13 anos, então, um deles vai para o Líbano, né? É escolhido, tá? E aí, nós ficamos curiosos. O que acontece com esse menino, tá? Nós temos logo em seguida uma descrição de como eles eram, tá? Iacub, o mais velho, tá? Guardem bem os nomes, tá? Omar e Iacub. E o pai se chama Halim e a mãe se chama Zana. Então, Zana e Halim têm três filhos, tá? Iacub e Omar, gêmeos. Iacub sendo o mais velho. E Rânia, né? Rânia, a irmã mais nova, tá? Então, Iacub, o mais velho, ele sempre foi mais tido como o mais acovardado, né? O Omar sempre subia nas árvores, era o corajoso, era o destemido, tá? E aí, ele vai citando lugares de Manaus, tá? Lá, também, no relato de um certo oriente, a família também tinha um comércio, tá? E esse comércio, ele ia meio devagar, assim, depois acontece alguma coisa, uma das meninas da família assume, como aqui também, né? Que lá no final, no final não, mais pra frente, você vai ver que a Rânia, ela assume aí o comando, né? Do comércio da família, tá? Então, estava tendo um baile de carnaval, né? O Iacub queria ficar mais um pouco, né? Por causa de uma menina aloirada, o texto fala assim, uma menina aloirada, né? Mas, a mãe manda o Iacub pra casa levar a irmã, o Iacub volta correndo, né? Volta correndo, ele fala que ele estava odiando o baile, né? Odiou tudo, né? Ele conta a Domingas. Domingas é uma personagem muito importante aqui do romance. Quem é Domingas? Domingas é uma bugra, né? O livro coloca, assim, como uma bugra. Então, ela era uma pessoa de origem indígena, tá? Que ela estava lá em uma espécie de orfanato e a irmã a vende, né? Como escrava pra família ali do Omar, tá? Então, desde o início, a Zana a trata como escrava. Ela é uma escrava da família, tá? E nós temos também, muito importante, o narrador, tá? Que também é outra curiosidade do livro. Nós não sabemos ali no início quem é esse narrador. Esse narrador vai falando, né? Que ele participa, ele está ali, mas nós não sabemos quem é esse narrador no início. Depois, lá na frente, vai aparecer. Só lá no final a gente vai saber exatamente o nome do narrador. Quem é o narrador a gente sabe um pouquinho antes, tá? Lá no final só a gente sabe o nome do narrador. Fato curioso, a Rânia, a irmã mais nova, ela, o livro coloca isso, né? Ela hipnotizava-se com a presença do irmão, tá? Qualquer um dos dois. Então, era como se a Rânia, ela fosse... Era como não, ela realmente era apaixonada pelos irmãos, tá? Pelos dois irmãos. Tanto o Iacub quanto o Omar, tá? Depois, a gente teve uma predileção também pelo Omar, tá? Mas ela era apaixonada pelos irmãos, tá? Sempre que alguém elogiava o Iacub, a Zânia fazia questão de dizer, né? Que o Omar era sempre mais que o Iacub, né? Sempre, sempre, sempre mais, tá? Esse é um fato também importante do livro. Eu tô me esquecendo de falar algo importante, mas eu acredito que eu vou me lembrar depois. Eu lembrei quando eu tava fazendo um raciocínio aqui e eu me esqueci. Mas eu lembro mais pra frente e se for necessário, eu volto. Algo muito importante também, aqui no livro, né? Que a gente nota no início, que fala sobre uma cicatriz que o Iacub tem no rosto. E o narrador fala assim, foi Domingas quem me contou a história da cicatriz. E nós percebemos logo em seguida que o narrador é filho da Domingas. E é curioso que às vezes ele chama a mãe de Domingas e às vezes ele chama de mãe, tá? Isso fica um pouco confuso ali no início e depois você acostuma, tá? Então o Iacub tem uma cicatriz no rosto. E logo em seguida nós vamos saber o que é essa cicatriz. Então essa menina lá do baile, né? De carnaval que o Iacub ficou de olho, ela se chamava Lívia. Havia uma sessão de cinema na vizinhança em que eles iam participar. Então, estavam ali. E a Lívia, ela olhava para os dois. Os dois eram idênticos, né? Então chamava a atenção os dois serem idênticos e os dois serem bonitos. E ela prestava atenção nos dois. Só que o que acontece? O Iacub é mais cavaleiro. Ele oferece o lugar para ela, né? Ele leva uma cadeira para ela e a chama para sentar ao seu lado. E ela prontamente vai, né? Acontece uma pane lá, enquanto está tendo a sessão no cinema. A luz acende. O que acontece? Eles veem os dois ali de mãos dadas. Na verdade, não chega a ser um beijo, né? Os lábios dela no rosto do Iacub. E aquilo causa uma fúria enorme no Omar. Tanto que o Omar pega lá uma garrafa quebrada e taca no rosto, né? Vai para cima do Iacub. E é essa cicatriz que vai, né? Que nós entendemos que é essa cicatriz. Cicatriz, gente. Cicatriz é algo que às vezes fecha, mas fica para o resto da vida, né? Vai fechar ali, fica para o resto da vida. Isso vai ser carregado para o resto da vida. Isso vai fazer com que os dois, a rivalidade que já existia entre os dois irmãos, ela fique maior ainda. E isso provoca a briga entre os irmãos. E a gente entende também que é isso que faz com que o irmão mais velho seja enviado ao Líbano. Então percebam aqui, quem causa toda essa briga é o Omar. O Omar, o Iacub está lá quietinho, o Omar vai para cima, o Omar causa cicatriz, mas quem é punido tendo que ir para o Líbano? O Iacub, porque a mãe o protege. Então eles acham que um tempo ali dos irmãos longe é bom, eles vão sentir saudade. Quando voltarem, eles vão se dar bem. Mas não é o que acontece. E aí, a mãe, a Sana, ela começa a culpar o Halim por aquilo ter acontecido. E muito mais também a Lívia. A Lívia é culpada. Não foi o filho, o Omar, o protegido dela por ter feito a cicatriz. A culpa foi da Lívia. Para a mãe, essa é a culpa. A culpa é da Lívia. É muito interessante nós pensarmos essa relação com Exaú e Jacó, personagens bíblicos. Machado Gassi também já escreveu, tem um romance chamado Exaú e Jacó, que também trata desse tema, irmãos gêmeos que são rivais. Durante todo o tempo que o Iacub passa lá, ele quer esquecer esse tempo do Líbano. Foi um tempo de muito sofrimento para ele. E quando ele chega no Brasil, o que acontece? Ele não quer sair de casa. Ele fica ali preso em casa, tem vergonha, ele fala errado. E o que acontece? Ele vai se fechar nos livros. Começa a estudar muito. Os dois estudam no melhor colégio, lá de Manaus. Então, eles estudam no melhor colégio de Manaus, só que há uma diferença muito grande. Porque o Iacub é estudioso, passa a ser um gênio da matemática. E o Omar, o caçula, não. É um bagunceiro. Até que ele é expulso. Ele é expulso e vai estudar no Liceu Gui Barbosa, que é carinhosamente apelidado de Galinheiro dos Vândalos, que, conforme o narrador aqui, é colocado como o colégio onde a Escória de Manaus estudava. E o nosso narrador, ele também coloca que ele também estudou. É o colégio que ele estudou. Eu já vou antecipar uma coisinha para vocês. Quem é esse narrador? Esse narrador é filho da Domingas, como eu já disse anteriormente. Só que é filho da Domingas com um dos dois irmãos. Ele carrega essa dúvida até o final do romance. Quem é o meu pai? Ele sabe que ele é neto do Halim e da Zana, mas isso não é dado a ele, esse direito. Então, ele é renegado. Ele é deixado de lado. Ele vai estudar lá no Galinheiro dos Vândalos porque era o colégio que colocaram para ele estudar. Ele não tem o mesmo direito do pai e do tio de estudar no melhor colégio, no colégio dos padres. Ele vai no outro. O Omar vai para o Galinheiro dos Vândalos por quê? Porque ninguém quer ele lá, porque no Galinheiro dos Vândalos não é tão exigente, então ele acaba indo lá para o Galinheiro dos Vândalos. E ele é expulso por quê? Porque ele bate em um padre, no padre que é professor de matemática. Ele bate no professor Boleslau, Boleslau, acho que é Boleslau o nome, que é uma espécie de ídolo do irmão dele. E ele é expulso. E a Zana vai lá e ainda fica a favor dele. O padre que está errado. Vocês não entendem o meu filho. O meu filho que... O professor que errou, não foi o meu filho. Bom, a história continua. Yacoube vai se mostrando um ótimo matemático e ele decide ir embora para São Paulo. Ah, antes disso, tem o aniversário dos gêmeos. E no aniversário dos gêmeos, o que acontece? O Omar pede o dinheiro para comprar uma bicicleta nova. O Yacoube pede uma roupa nova, uma farda de gala para desfilar no dia da independência. Então, lá no dia da independência, ele está todo lá, garboso, bonito, né? A cidade inteira presta atenção nele, tá? E isso é uma espécie de despedida. Por quê? Porque ele vai tentar a vida em São Paulo. Ele fala para o pai, é a minha hora de ir, eu vou para São Paulo. O pai fica orgulhoso, né? O filho querendo o progresso, ir em frente, tá? O outro não quer saber de nada. E o pai quer dar um dinheiro, não, não preciso de ajuda. Então, eu me viro sozinho, eu vou me virar sozinho lá, tá? Tem um jantar de despedida, né? O Omar não vai, né? Uma despedida do irmão, ele não quer saber do irmão mesmo, tá? Então, lembrando mais uma vez a cicatriz. O que que ele carrega? O Yacoube, a cicatriz, tá? A cicatriz. Só que antes, ah, estava me esquecendo já, né? Antes dele viajar, tá? Há um encontro dele com a Lívia. Na hora que ele estende embora, aparece aquela menina loirada, que a mãe detesta, tá? A Lívia. E eles vão ali pra um matinho ali no canto, acabam se beijando, né? E ele vai embora, tá? E essa ida dele pra São Paulo fica assim. E aí a gente vai pensando, poxa, a Lívia apareceu ali, quando ele estende embora, não vai acontecer nada, né? Entre esses dois, vai ficar por aí, tá? Depois a gente vai ver que sim, tá? Acontece. O livro traz uma regressão, né? Ele volta lá, o capítulo 2, tá? O capítulo 2, ele começa contando como começou o restaurante Bíblos, né? O restaurante Bíblos, então, lá por volta de 1914. Então, ou seja, a primeira grande guerra. Olha, agora ele vai colocando os fatos, né? Então, o pai da Rana, da Zana, desculpa, o pai da Zana, o Galipe, ele monta o restaurante Bíblos, né? E a Zana o ajuda, né? A Zana é órfã, vai o ajudando. O Halim, ele começa a frequentar aquele restaurante, ele se encanta com aquela menina, né? Com aquela jovem. E ele pensa em dar um presente pra ela, tá? Só que ele tem um amigo, que é um poeta, que o poeta fala pra ele assim, não, dá um gasal pra ela, né? Um gasal, tá? Um poemas escritos em dísticos, né? Em dois versos, tal. E escreve pra ele. E ele vai lá pra dar o poema pra Zana, chega até o restaurante, mas ele não tem coragem de entregar, ele é muito tímido. E ele deixa sobre a mesa, tá? Quando ele volta no restaurante, eles falam, nossa, né? Você esqueceu isso aqui, é seu, né? E ele pega de volta, mas ele não sabe que a Zana, só depois de lá, depois da morte dele, a gente vai saber que a Zana realmente leu esse gasal pra ele. Mas, como ele não tinha, né, coragem, o amigo dele faz com que ele tome um porre de vinho, ele vai lá todo, né, bêbado, mas acaba se dando bem ali com a Zana, tá? E aí, então, esse capítulo 2 é pra retornar a esse passado, entendermos o início do relacionamento entre os dois. O capítulo 3, ele já começa com o Iacubi em São Paulo, tá? Então, o Iacubi, ele vai ali pra São Paulo, né, e ele comunica à família, né, que ele havia ingressado na escola politécnica, e ele tinha muito problema com a troca do P e do B, né, anteriormente, tá? Não tem mais. E aí, ele escreve pro pai ainda, né, num tom, assim, de, né, bem, bem, bem de humor, ele escreve pro pai, em primeiro lugar, babai, né, tipo, ele escreve brincando, né, que ele passou em primeiro lugar, tá? Logo depois, mais uma carta, né, em que ele acaba passando na USP, tá? Só que ele não vai estudar matemática, ele vai ser engenheiro, ele muda, tá? Com seis meses apenas em São Paulo, ele passou a dar aulas de matemática, tá aí a se sustentar, a família não precisava mandar nenhum dinheiro, tá? Nada pra ele, tá? Então, nós já temos ali um personagem que a gente acaba gostando muito, que é o Iacubi, que é um personagem, né, muito correto, tá? E o outro personagem, que é o Omar, que a gente vê como vilão, tá? Isso fica claro pra nós, leitores, a gente começa a torcer realmente para o Iacubi se dar bem. E aí vem o capítulo 4. No capítulo 4, o narrador, ele começa a falar assim, né, eu não sabia nada de mim, como vinha o mundo de onde tinha vindo, tá? E aí ele começa a desconfiar que um dos gêmeos é o pai dele. Só que a Dominga sempre, né, disfarça esse assunto, nunca contou pro filho quem era o pai, tá? É... E sempre havia esse questionamento, né, mas a Domingas chegava lá e ninguém na casa falava isso, tá? Era como se fosse um... um tabu pra eles, tá? Esqueci de falar anteriormente, né, as cartas do Iacubi eram lidas em voz alta e a Zana tinha muito orgulho. Só que quando alguém comentava sobre o Omar, o Iacubi, ser um gênio, coisa e tal, ela sempre dava um jeito de colocar o Omar numa posição superior. O narrador, ele não tem tanto contato com o Iacubi. Primeiramente porque ele não conhecia o Iacubi, né, o Iacubi vai lá pro Líbano, né, volta, tá? A gente tem uma ideia pelo livro, a... a... Domingas chega na casa, né, então, a Domingas é um pouco mais velha, dá pra gente perceber que a Domingas é um pouco mais velha que os gêmeos, tá? Não dá pra precisar a idade, mas ela é mais velha que os gêmeos, tá? E o... e o... e o narrador, que a gente ainda não sabe o nome, o nome eu vou falar pra vocês só depois, tá? Ele não tem muito contato com o Iacubi, ele tem muito contato com o Omar, porque ele cresceu ali, né, o Omar estando na casa. O Iacubi fica aquele pouco tempo ali na casa e logo vai para São Paulo, tá? Então, ele não tem tanta essa convivência, ele fica muito tempo em São Paulo, tá? O Omar tem uma questão de se envolver com muitas mulheres, né, e a mãe sempre teve um ciúme, a mãe quer ele só pra ela, tá? É muito estranho isso, né, porque tanto a mãe quanto a filha, tanto a Zana quanto a Rania, queriam o Omar pra elas, tá? Então, ela se incomodava com essas mulheres, eles podiam farrear, podiam, né, o Omar podia farrear, mas que não ficasse com uma mulher, não trouxesse essa mulher pra casa, que não fosse uma rival para elas, tá? A Rania, então, assume, como eu falei anteriormente, né, o comércio da casa, né, são os filhos homens, tá? O primeiro que o Iacubi tem independência, ele vai buscar a vida em São Paulo e o Omar não quer saber de nada, tá? Então, é a Rania que assume tudo isso e ela faz com que o negócio vá pra frente, tá? Ela faz aquele comérciozinho crescer, ela vai mudando os árbitros, tá? De uma, de uma, parece até no início ali, uma quitandinha, algo pequeno, ela muda realmente pra aquilo, né, até dando bronca no pai, porque o pai aceitava que as pessoas fossem lá, ficassem jogando, tá? Ela não, ela não queria aquilo lá. A Rania sempre rejeitou os noivos que foram dados pra ela, tá? Então, isso também vai colocando aquilo na gente de pensando, ela gosta dos irmãos, por isso que ela não quer um outro noivo, tá? Então, ela vai rejeitando homem por homem que aparece lá, ela é uma moça bonita, mas ela vai rejeitando, assim, um atrás do outro. Outro detalhe importante, né, o Omar, ele tinha um lugar específico na rede, que era onde ele deitava, ele passava o dia todo ali preguiçoso na rede, só que tem um fato interessante que ele gostava de fazer, tá? Ele gostava de ler, tá? E os livros, né, os romances, os poemas que ele lia, acabavam caindo nas mãos do nosso narrador. Então, isso é bacana pro nosso narrador, tá? Ele acaba conhecendo a literatura através do Omar, tá? E ele fala que realmente todas as coisas que ele tinha eram que passavam pelos gêmeos primeiro e depois vinha pra ele, tá? Então, ele sempre ficou com a sobra, tá? Do que era dos outros lá, tá? E ele vai contar também o tempo que ele estudava no galinheiro, inclusive, né, tem um professor, né, que ele gosta muito, tá? Lá no final a gente vai ver que ele também se torna professor. E aí, pra separar o Yacoube dessas mulheres, eles decidem mandar o Omar pra São Paulo também. Observa, o filho, o Yacoube estava em São Paulo, eles vão mandar o problema pra perto do Yacoube. Claro que o Yacoube não quer o Omar na casa dele, ele fala que ele até paga uma pensão pra ele ficar em São Paulo, mas ele não aceita na casa dele, tá? E o Omar vai pra São Paulo e realmente no início, né, e o Yacoube fica preocupado com aquilo, vai investigar, mas nos primeiros seis meses em São Paulo, o Omar, ele realmente se dedica aos estudos, tá? Ele parece, né, uma pessoa ali que estuda, né, que está compenetrado, que está com vontade de mudar de vida. Só que aí o que acontece? Tá? Um dia, né, some, o Omar some, tá? O Omar some, some também, some algumas coisas, alguns pertences, e some também um dinheiro ali do Yacoube, né? A economia dele é de um ano, né, uns 600 e tantos dólares, tá? O que o Omar faz? Pega esse dinheiro e vai pros Estados Unidos. E ainda tem coragem de mandar postagem lá, tirando o sarro do irmão, tá? Falando da Lívia. Nesse momento nós entendemos que o Yacoube se casa com a Lívia. Então a Lívia também vai com ele pra São Paulo naquele momento de despedida. Ela é a mulher dele, tá? Só que a mãe não aceita a Lívia. O pai aceita, a mãe não, tá? Yacoube volta pra passear lá em Manaus e ele conta tudo isso pra família, né? Mas é claro, a mãe sempre passando a mão na cabeça e ele não tem coragem de levar a Lívia, tá? Zana orgulhava-se do filho doutor, mas na conversa com as vizinhas ela sempre venerava quem? O Omar, né? O Omar é o venerado, tá? Chegamos a uma época aqui da inauguração de Brasília, tá? Eu vou ler um trecho pra vocês aqui. Se a inauguração de Brasília havia causado euforia nacional, a chegada daqueles objetos foi o grande evento. Que grande evento! A Zana estava modernizando a loja. Mas modernizando a loja como? Com o dinheiro que o Yacoube mandava, tá? Então o Yacoube começou a mandar dinheiro. Olha só, ele foi pra São Paulo sozinho, ele venceu e agora ele está ajudando a família, tá? Por essa época, o Omar começa a se envolver com uma outra mulher chamada de Palmolato. Olha o nome, Palmolato, tá? E aí ele começou a andar com um inglês, um tal de Wickham, né? E esse Wickham, na verdade, era um contrabandista, mas eles se diziam em inglês que era banqueiro. Só ficaram sabendo disso depois, tá? A mãe, a Zana, contrata um detetive particular. Esse detetive particular descobre toda a verdade, tá? Ele foge e a mãe fica desesperada atrás, não acha, não acha. O Halim, o marido dela, acha uma maravilha, né? Porque o filho sumiu, agora vai dar sossego, né? Aquele peste que não prestava pra nada, vai dar sossego, só que não. O que que acontece? A mulher não quer saber mais dele. E lembrei o que eu ia falar anteriormente lá, que eu tinha esquecido, tá? O relacionamento entre o Halim e a Zania, ele sempre foi muito, e a Zana, ele sempre foi muito, assim, na cama era um furacão, tá? O nosso narrador, ele fala isso, né? Que ele já pegou momentos ali dos dois que eles se deitavam, e aquela mulher que parecia, assim, sempre uma, né, tão cheia de pudor, na cama ela se transformava, tá? Só que a mulher passa a não querer mais nada com o marido, tá? Isso já havia acontecido lá quando os gêmeos nasceram, tá? Então pra ele sempre era muito difícil esse período ali, tá? E ela não queria nada com ele, enquanto o filho não voltasse. E aí, ele vai ajudar a procurar. Só que eles não acham, né, não acham esse, não acham o Omar em lugar nenhum, tá? Contratam detetives, pedem ajuda pra várias pessoas, tá? Até que descobrem os dois. E os dois estavam ali próximos, a 200 metros ali do cais, né, do porto de Manaus, tá? Os dois ali. Antes disso, esqueci de contar, tá? Eles trabalhavam com o contrabando. Esse Wickham era um contrabandista. Então, andava num carrão lá, e o Omar também, né, o Omar dizendo que agora ele ia viver a vida dele, tá? E o que poderia ser um sossego, acabou se transformando numa tormenta pra família, né? O sossego por quê? Naquele momento ele ia ter, trabalhar realmente, ter o seu sustento, tá? Só que ele acaba se envolvendo com o apalmolato lá, e a mãe não gosta, e faz com que tudo aquilo acabe, mas ele deseja ficar com o apalmolato. Quando a mãe descobre, né, ela, com a ajuda lá de um vendedor de peixes, um cara que tinha uma facilidade em achar a pessoa, né, o Adamor, perna de sapo, ela acaba achando, traz o filho pra volta, bota a palma um lato pra correr, tá? Separei um trecho aqui pra vocês, tá? Não parava de xingar, xingou minha mãe e Rânia, as vacas, mas eu não recuei, me preparei, fechei as mãos com toda a força, torcia para que ele me tocasse, ia levar uma porretada na frente da mãe. Quem que está falando isso? O narrador, tá? O nosso narrador, vou falar o nome dele, o Nael, tá? Então, o Nael, deveria ter falado, não sei, mas agora já foi. O Nael fala isso aqui, por quê? Por que que o Nael fala isso aqui? Porque quando a mãe traz ele de volta, ele fica irritado com aquilo, tá? E o Nael só espera um momento, ele tem raiva, ele não gosta de dormir, ele espera só um motivo pra ele bater no bom mar, tá? E nós que estamos lendo o livro também, nós ficamos meio que torcendo por esse momento, né? Esse momento que não chega, tá? Importante, né? Estava falando dessa relação, lembrei também de um outro episódio que acontece ali logo em seguida, tá? Que o Nael, já que eu falei o nome, agora eu vou falar Nael, tá? O nosso narrador, tem um momento que ele fala da raiva que ele tem, né? Do Omar, que ele foi criado daquela forma, né? Foi mimado. Um dia ele caminhando pela rua, né? E o Omar fala, olha lá o filho da empregada, aquele ali é o filho da nossa empregada, tá? Então as pessoas começaram a tirar sarro dele. Se coloca na situação ali do Nael, né? Pensando, ainda não sabia quem era o pai. Aquele ali pode ser o pai dele, tirando sarro dele, ser o filho da empregada, tá? Ou, né, no mínimo, o tio dele. E aí vem o capítulo 7, que é um capítulo muito importante, que ele fala assim, né? Na primeira semana de janeiro de 1964, Antenor Naval passou em casa para conversar com o Omar. Antenor Naval era o professor lá do liceu, do liceu Rui Barbosa, que ele se dava bem com os dois, tá? Tanto com o Omar, quanto com o Halim, que eram os dois, o Halim, desculpa, o Nael, que eram os dois que estudavam, lá no liceu, tá? E era um professor, né? Que tinha uma questão, ele era um poeta também, ele escrevia, tá? E ele fazia rodas, roda de leitura de poesia. E esse dia ele vai chamar o Omar, ele quer que o Omar participe. E o Nael até fica, poxa, por que que não me convidou, né? Tá? Logo após um tempo, percebam, janeiro de 64, tá? Logo após um tempo, o narrador fala que presenciou a prisão do Antenor Naval, tá? Foi humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofiteado, arrastado para um veículo do exército. Dois dias depois, soubemos que Antenor Naval estava morto, tá? Fala muito pouco sobre isso. E aí fala sobre o Laval, o que que fala sobre o Laval? Soube que ele foi a militante vermelho dos mais afoitos, chefe dos chefes, com passagem por Moscou, tá? O jovem advogado Laval vivia com uma moça do interior, líder e orador nato, e fora convocada para uma reunião secreta no Rio. Levou o amante e voltou a Manaus sozinho. Falou-se de traição e abandono. Foi um mestre, tá? Então percebam, quem matou o Laval? Qual o momento da história nós estamos, né? A ditadura militar no Brasil, né? Que era contra quem lutasse contra ela, tá? Quem lutasse por liberdade, quem quisesse um país mais igual, tá? Era chamado de comunista, de vermelho e matavam, tá? Então o anterior do Laval vai aqui, tá? Então como eu falei pra você, vai colocando os acontecimentos da história, tá? Mas não é o acontecimento em si o mais importante, tá? Vai passando aí pela história do Brasil, tá? Dessa forma. Yacubi volta mais uma vez pra casa, tá? Ah, antes disso deixa eu te falar uma coisa, né? O Halim, ele aconselha, olha que interessante, né? As lições que o livro vai colocando pra nós, tá? O Halim, ele aconselha o Nael a não mencionar o nome do Laval fora de casa, ou seja, ele poderia ser preso por aquilo ali, tá? Nesse período, né? O Yacubi vai até Manaus e o Yacubi, o Nael, completa 18 anos, tá? O Yacubi dá um grande presente pra ele, tá? Ele fala, né, que o Yacubi foi várias vezes e dá um presente muito importante pra ele, tá? E ele percebe também o Yacubi muito próximo à sua mãe, tá? Ele até a questiona, o que havia entre os dois? Será que o Yacubi é o meu pai? Tá? E nesse momento também ele percebe que a morte do Laval mexeu muito com o Omar. O Omar passa passa a ter assim uma vida diferente, né? Daquilo, daquela, somente daquela ostentação de sair de mulheres e farra, né? O Omar, inclusive, ele escreveu um manifesto contra os golpistas que ele lê em voz alta, né? Talvez no livro é a primeira vez que a gente veja um pouco de humanidade nesse personagem Omar. Mas logo em seguida já o Omar já volta para a farra, né? E aí tem um momento ali até que ele fala que ele pega uma gonorréia, começam a tratar da gonorréia dele ali, tá? Enfim, né? Não muda muito. E aí nós chegamos ao capítulo 8, né? No capítulo 8 ele vai falar da morte do Halim. Um pouco antes da morte do Halim, o Omar desaparece e depois o Omar aparece para casa, aparece em casa, né? E aí a Zana ela, logo que o Omar volta, ela a gente pensa poxa, agora ela vai dar um basta nisso, né? Porque ela fala assim agora chega de bancar o coitadinho agora tu não tens pai deve procurar um emprego, tá? Ela fala para ele. E ali fala, né? Da transformação da cidade de Manaus como eu falei anteriormente a visão, né? Do Milton Ratum como engenheiro ele tem toda essa coisa de ver as mudanças na cidade, né? ele verifica muito isso e ele percebe, né? Ele vai colocando ali no romance que a cidade está mudando, né? Está cheia de coreanos, né? De bolivianos, tá? A Zana faz um pedido, né? Que ela quer ver os filhos em paz e o Omar, tá? Ele começa a andar com um cara um indiano, tá? E esse indiano ele quer construir fazer um grande construir uma grande loja, né? Modificar a cidade, tá? Ele tem um grande projeto ali e ele está procurando um terreno para aquilo, tá? E o Omar se aproxima dele se aproxima dele, tá? Trabalha com ele é o momento em que ele começa a ganhar um dinheiro dele mesmo, tá? Lembrando que todas as vezes ele foi bancado, tá? Mesmo quando a mãe não tinha dinheiro, né? A irmã o bancava, tá? Aí a irmã bancava e dava com gosto, né? Isso aqui é para as suas farras entendeu? Dessa forma então o Omar sempre foi muito mimado ali dentro Só que a mãe como quer ver os dois irmãos bem, né? Ela manda uma carta ela escreve para o ela escreve para o Iacubi que está em São Paulo, né? Falando do projeto e o Iacubi gosta do projeto só que depois a gente vê que o Iacubi tem outras intenções também ele gosta do projeto e ele vem, né? Ele vem para Manaus tá? Ele vem para Manaus e a mãe fala, né? Que quer que os dois te dêem bem? E ele fala que não, né? Que isso aí pode se transformar até em uma cena bíblica ao que o Omar fala assim uma cena bíblica não é? Então vamos ver se o Sabichão conhece mesmo a Bíblia e aí nós vamos pensar que cena bíblica que eles estão falando seria o Iacubi e o Iacubi o Iacubi então ele vem para Manaus só que ele não fica na casa ele se hospeda porque ninguém suporta ninguém não a mãe e o irmão não suportam a Lívia então ele jamais vai colocar a Lívia dentro de casa ele fica separado tá? E o que que acontece aqui? Ele começa a ter né? ali se relacionar né? com o indiano tá? a relação uma relação de negócios né? uma relação ali comercial tá? empresarial e o Omar é deixado meio de lado o Omar sente ciúme disso e um dia o Iacubi está lá na rede ele chega de surpresa e ele bate no irmão ele arrebenta o irmão o Iacubi tem que ir para o hospital tá? vai para o hospital e lá do hospital mesmo ele fala né? ele fala para não falar para a mãe dele tá? então ele ele diz isso né? não conta para a minha mãe inventa uma desculpa eu tive que voltar para São Paulo mas a minha mãe não pode saber que isso aconteceu lembra que ele já não tem mais o pai eles já não tem mais o pai e lá no hospital o Omar ainda tenta matá-lo tá? tenta matá-lo e ele rasga os projetos na hora que ele bate lá né? esqueci de falar isso tá? e o Nael junta os projetos tá? junta os projetos a mãe ainda fica do lado do Omar dizendo né? que o Yacub traiu o irmão ela fica sabendo tudo não mas o Omar fez isso porque ele foi traído pelo irmão tá? ele fez tudo escondido ele ignorou o meu caçula tá? o que que acontece? o indiano passa a ameaçar a família com o processo tá? por quê? porque não se realizou aquilo tá? aquilo não se realizava o Yacub ele teve que voltar pra São Paulo e deixou na mão ali tá? capítulo 9 capítulo 9 se inicia com a verdade só aqui no capítulo 9 nós vamos saber tá? que o nome do nosso narrador é Nael e esse trecho ele é assim ó quando tu nasceste seu Halim me ajudou não quis me tirar de casa me prometeu que ias estudar tu eras neto dele ele foi ao teu batismo só ele me acompanhou e ainda me pediu para escolher teu nome Nael ele me disse o nome do pai dele murmurou que gostava tanto de Yacub o mar ficava estilumado quando via os dois juntos no quarto logo que o irmão voltou do Líbano tá? então gente ela vai começar a contar para ele o que aconteceu quem era o pai dele e nós ficamos muito curiosos tá? e ela fala assim que ela queria o Yacub ela gostava tanto do Yacub tá? é o trecho que eu li anteriormente né? murmurou que gostava tanto de Yacub tá? que o Omar ficava enciumado quando via os dois juntos né? logo que ele voltou do Líbano tá? então percebam aí ela gostava do Yacub e nós vamos pensar o que? então o Yacub é o pai só que aí vem um trecho terrível forte que ela fala que um dia o Omar ela fala assim com o Omar eu não queria mas um dia ele entrou no meu quarto bíbado né? abrutalhado tá? ele me agarrou com força de homem nunca me perdi nunca me pediu perdão e aquilo abala o Nael né? porque ele fica sabendo que a mãe foi vítima de um estupro nós temos ali subentendido que ela queria o Yacub mas não se diz nada que eles tiveram relacionamento agora que ela foi estuprada pelo Omar o livro deixa isso claro então ela foi estuprada seria ele filho então uma vítima de estupro o que seria muito pior né? ainda pra Zana que sempre protegeu o filho tá? guardou até o fim aquelas palavras mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava eu olhava o rosto da minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçul tá? pessoal essa ambiguidade né? essa dúvida no livro tá? e eu até penso nessa dúvida do livro lembrando lá do Machado de Assis lá com Carpitú e Bentinho né? do Dom Casmur aqui também nós temos essa grande dúvida quem é o pai do Nael? tá? eu como leitor tá? a minha visão clara depois principalmente desse trecho que eu falei agora é que o pai seria o Omar porque não há nada no livro que diga que os dois tiveram alguma coisa tá? que os dois tenham transado tá? que a mãe que a mãe do Nael tenha transado né? com o com o Iacub mas sim que ela foi estuprada pelo 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 Omar tá? pelo caráter do Iacub se ele tivesse um filho obviamente ele assumiria esse filho não garantindo mas ele queria ter um futuro para o filho e ele poderia dar esse bom futuro para o filho né? percebam que ele manda presentes né? ele ajuda mas não como um pai pode ajudar como um tio até por ter ver aquela situação que o irmão não fez aquilo ou talvez nem soubesse que o menino era sobrinho dele tá? mas esse segredo a mãe conta para ele só que ele não fala para nós ele não deixa claro o narrador não deixa claro quem é o pai dele tá? então nós ficamos com essa certa dúvida ali que não se resolve cada leitor vai ter a sua conclusão assim como lá em Dom Casmô tá? mas é triste é uma cena assim muito triste né? nós pensarmos mas a gente já imagina eu vou ser sincero quando eu estava lendo eu já imaginava algo assim que ele poderia ser filho né? de um estupro tá? do Omar na mãe dele tá? e aí nós chegamos lá no final né? ao capítulo 10 ao final ao que a gente estava lá no início tá? lembra que a Zana estava muito doente tá? a Hannah então compra um bangalô né? uma casa bem menor para ela morar por quê? porque ela já está preparando ela sabe que o indiano uma hora vai cobrar aquela dívida tá? ele pôs na justiça então eles vão ter que vender a casa para pagar o indiano então ela já começa a ir para um lugar menor então a gente já vê a família despencar e a família despenca a partir do momento em que o Halim morre né? parecia que o Halim não era um personagem tão forte a Zana mandava em tudo mas na verdade depois que o Halim morre a coisa debanda na família tá? um dia chega lá o indiano não me recordo o nome dele agora me fugiu faz tempo que eu estou tentando recordar não me recordo então o indiano vai cobrar a dívida e ele fala que ele já conversou com o outro irmão com o Iacub e ele está de acordo de que a dívida em troca da caça e eles não tem mais o que fazer eles vão ter que passar a casa só que tá? só que tem uma cláusula ali eles tem que deixar um lugar tá? lá no terreno pro nael tá? então nael vai ser o único que fica ali tá? ele ganha um lugarzinho ali lembrando eu acho que eu não mencionei nael morava sempre nos fundos tá? ele não tinha um quarto próprio ele morava nos fundos o lugar era úmido sofria com a chuva tá? então agora devido ao tio ou pai né? tio tá? ele ganha ali o seu espaço tá? e aí nós chegamos no ponto em que a Zana né? como eu falei anteriormente lá no início tá? que ela está doente e ela morre ela morre quando o filho caçula está foragido então a vingança do Iacubo está aqui tá? a casa em que eles moravam não é mais deles aí por que isso? porque agora o irmão não tem mais onde morar e ele ajuda a polícia a colocar a polícia atrás do irmão tá? e a polícia vai atrás do irmão né? fica no encalço e ele está foragido tá? lembrei agora gente do nome do indiano Rochiran tá? então o Rochiran e ele constrói ali naquele lugar lembra que era um lugar bem localizado de Manaus a casa Rochiran tá? que era um lugar de vendas né? de quinquilharias importadas tá? a cidade cresceu muito né? ficou diferente como eu falei novamente o olhar ali do do arquiteto tá? percebo ali o arquiteto e o Iacubo se torna engenheiro tá? muito interessante isso também tá? o o nosso narrador o Nael que a gente nós descobrimos já né? que é o Nael ele acaba se afastando ah! ele acaba se afastando de Rane mas tem uma coisa muito interessante tá? ele tem uma relação uma noite com a Rane uma relação sexual com a Rane que na verdade é um incesto né? porque Rane é tia dele tá? é filha de um dos irmãos então é tia dele então nós temos ali uma relação incestuosa tá? que acontece uma vez e depois disso né? toda essa confusão ele acaba se afastando de Rane ele sente saudade mas ele acaba se afastando tá? e a Cube continua tendo contato com 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 Nael tá? por mais de 20 anos ele diz que foi convidado a ir mas ele sempre adiou a visita tá? você põe um texto bem importante aqui tá? hoje penso sou e não sou filho de Cube e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida o que Halim havia desejado com tanto ardor os dois irmãos realizaram nenhum teve filhos cara aqui então que está aquela questão eu pra mim lendo anteriormente eu sempre pensei no parecer Omar mas esse trecho aqui me deixa com dúvida porque ele fala sou e não sou filho de Cube e talvez tenha compartilhado comigo essa dúvida ele tenha compartilhado também ele não sabia tá? o que Halim e também pode ser que não soubesse realmente os dois podem ter tido uma relação com a mãe dele tá? então ele fala que o Halim não queria ter tido filhos teve mas os filhos não tiveram porque ele sempre foi ali desprezado tá? chegamos ao fim do livro e nós descobrimos que o que? eu acabara de dar minha primeira aula no liceu onde havia estudado tá? então ó o que acontece com o Nael o Nael se torna um professor tá? Nael com toda aquela influência Nael é o grande vitorioso da história né? Nael é o personagem principal aqui e não tanto os dois irmãos ele conta a história dos dois irmãos mas é ele que vai estar ali no final tá? então ele fala que ele começa a reunir os escritos do Antenor Naval lá da década de 60 tá? ia anotar as minhas conversas com o Halim tá? então lembre que o Halim gostava muito de conversar com ele tá? então o que ele está se preparando para escrever este livro que você está lendo tá? que ele está anotando as conversas dele com o Halim tá? então o Halim apesar de não tratá-lo como neto sempre teve um pouquinho de respeito né? e sempre conversou bastante com ele e o livro termina assim tá? um muro alto e sólido separava o meu canto da casa a Oxirã lembra que eu falei para vocês que ficou a casinha dele ali? tá? ele ousou e veio avançando os pés descalços no água sal ele me encarou eu esperei queria que ele confessasse a desonra da mãe dele tá? a humilhação uma palavra bastava uma só o perdão Omar titubeou olhou para mim imudecido depois ficou lentamente deu as costas e foi embora tá? nosso romance termina tá? com o Omar voltando para o lugar onde era a casa deles né? chega lá e o Nael esperando por aquele encontro né? não se sabe a gente fica naquela tensão agora vai ter aquela briga que a gente não se espera e ele simplesmente dá as costas e vai embora então pessoal importantíssimo aqui havia aquela casa havia né? aquele lugar que era da família o único que permaneceu no local foi o rejeitado foi o neto bastardo tá? bastardo e único né? do Halim e da Zana então é um livro muito interessante muito é que você fica curioso o tempo todo tá? espero assim ter conseguido passar ele bem claramente para vocês tá? vocês que já fizeram essa leitura vieram aqui né? para compreender um pouquinho mais tá? mas pensem nesses elementos nas semelhanças com o outro livro lá relato de um certo oriente tá? que eu fui falando ali tá? essa análise tá? essa questão do personagem ali né? as modificações né? o local modificando os personagens às vezes modificam um pouco às vezes não né? tudo isso e a questão ali do do nosso narrador o Nael ser o único que fica naquele local mesmo depois de todas as mudanças ele herda um pouquinho daquilo ali tá? a destruição de toda a família percebemos ali que ninguém foi totalmente feliz né? o Nael que começa uma vida ali que agora sendo professor tá? ele vai levar traz esse livro pra nós e também reunindo ali os inscritos do Antenor Naval do grande professor Antenor Naval morto pela ditadura militar essa é uma obra do vestibular UEL tá? 2023 vou continuar fazendo os vídeos aí desse vestibular tá? quem chegou aqui só porque gosta do livro quem chegou por outros vestibulares também tá? chegou até o fim é porque gostou então não se inscreveu no canal ainda se inscreve ajuda o professor Sid Clay tá? curte o vídeo aí coloca seu comentário concorda não concorda tem algo acrescentar tá? por hoje é isso e simbora estudar e simbora e simbora